Um grande abraço pra você, dia de compromisso pela Liga e mais uma vez você terá a companhia de Thiago Leifert e Caio Ribeiro. Já vai rolar a bola pra um bom duelo, Lyon e Paris Saint-Germain. Olha aí o nosso menino, moleque Neymar. Esse aí a gente pegou no colo, Caio. Acompanhamos desde o início da carreira, né? Verdade. E sempre foi diferenciado. Mais rápido do que os outros no raciocínio, na execução, cracaço. E essa aí é a escalação do Lyon. O professor decidiu usar um 4-3-3 convencional. Vai jogar com pontas abertas dos dois lados. Um esquema que fica ainda mais mortal quando existe qualidade de passe no meio. Aí é quase impossível de marcar. E tá aí o time do Paris Saint-Germain pra hoje. Eu curto jogar no 4-3-3 e não sou o único. Os dois professores de hoje escolheram o mesmo esquema, Caio. É um esquema que permite variações de jogada, Thiagão. Com os dois times usando esse esquema, dá pra atuar de jeito bem diferente. Caio, vai ser muito difícil o Lyon repetir aquele heptacampeonato francês de 2002 a 2008, né? Improvável. Num futuro próximo, sem chance nenhuma, Thiago. O Lyon virou quase time médio já. Não tem o mesmo nível de investimento do PSG, do Mônaco, do Olympique de Marseille. Ranier, Ranier, ficará com o apito hoje. O PSG deu a saída, começa a partida. Dani Alves. Rabiot. O time tenta a jogada ali na lateral. Nessa dividida a bola sobrou. Opa, eles já perderam a bola. Morel. Tá confirmado o lateral pro PSG cobrar. Rabiot. E ele fez o desarme, acabou cedendo o lateral. E o arremesso cobrado rapidamente. Ele tá tentando pegar a defesa desprevenida. Viu bem o companheiro ali na frente. A defesa apareceu bem. Pulou, escapou do carrinho. Gonalon. Fiqui. E ele se manda pro ataque com a bola. Corte feito. O árbitro marca a falta. Complicar a vida do goleiro agora. Amém. A defesa estava ligada, levou a melhor. Tiro de meta marcado. E está aí o replay para ver se o marcador agora acha o cara, hein? Dribble sensacional, Thiagão. O adversário vai pensar melhor antes de entrar seco agora. Matuidi vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Bateu nela o Neymar, defesa maravilhosa. E está marcado escanteio para o PSG. Escanteio mal batido, eles perderam a posse de bola. Vai para o gol. Explode na zaga. Lacazette. Vê aqui. Vê aqui. Dani Alves. Verratti. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Não quis correr risco e recuou para o goleiro. Subiu de cabeça e passou a bola. Perdeu a bola nessa dividida. Corta a zaga. Presta nenhuma para finalizar a jogada. O time vai fazendo a bola rodar. Lá vem a batida do Neymar. Pegou o goleiro sensacional. A bola bateu por último na defesa. Vem escanteio por aí. E ele tira o perigo dali. Vem escanteio. Vem escanteio. Vem escanteio. Ótimo passe Desmontou a defesa O goleirão estava esperto E saiu para cortar o cruzamento Drible fantástico Vai pintando uma boa jogada Por aqui Dividida e a bola ficou livrinha ali Dani Alves E aí a zaga fica com ela Gol na long Fique Vamos ficar Falta claríssima Tem que sair cartão aí Vamos dar moral para o goleiro Depois dessa defesa Vamos rever o lance Caio E ele vai ganhar confiança com esse lance Tiagão vai ficar ainda mais difícil agora passar por ele Cruzamento era cheio de veneno A defesa foi muito bem E o outro time pega a bola Neymar Neymar Oh que drible hein Vai Neymar puxando o ataque Rezal Perdeu a bola nessa dividida Morel Morel Está difícil de entrar na defesa Eles vão tocando a bola Bateu para o gol Memphis Nossa Essa aí não passou nem perto Se teve futebol arte Vale replay Vale muito Ele humilhou o marcador nesse lance Cavani Matuidi E ele se manda para o ataque com a bola Dividida e a bola está solta Eles tocam a bola Esperam o melhor momento para dar o bote Estava tudo indo bem O toque de bola fluindo Mas o adversário foi lá e roubou a bola Se empolgaram hein Foi firme e ficou com a bola Desarme feito Nessa dividida a bola sobrou Marquinho Matuidi O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho E eles já recuperaram a bola bem rápido Estão tentando reagir É só cruzar Matuidi Uma ponte monumental do goleiro para defender A bola saiu pela linha de fundo O escanteio está marcado O escanteio foi ruim A bola Direto para o gol E hoje o Neymar está no daqueles dias que nada dá certo Não estou gostando não Thiago Ele está muito parado no jogo Parece meio perdido em campo Dá para ver que quase nunca está no lugar certo E assim vai ser difícil conseguir algo mais do que o empate hoje Subiu a placa com os acréscimos Quatro minutos Dani Alves Corte feito Falta dura Para cartão Foi uma defesa sensacional E eu quero ver de novo Caio A finalização foi boa E tinha endereço Tiagão O goleiro apareceu muito bem Cavani Tentou o passe Errou feio O árbitro encerra a etapa inicial O placar até agora 0 a 0 Caio Ribeiro Comenta para a gente a atuação do Neymar no primeiro tempo Eu particularmente esperava um pouco mais dele Praticamente nenhuma chance de gol até agora Está sendo presa fácil para a defesa adversária Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Bateu nela o Neymar Não tem pressa nenhuma para finalizar a jogada Lá vem a batida do Neymar A batida do Neymar Matuidi Matuidi Está valendo. Começa a etapa final. Está parecendo handball. Vão tocando a bola perto da área. Bateu direto. O goleirão fica com ela sem dar rebote. Mênfis. Pega firme o goleiro sem rebote. A bola desviou e foi embora pela lateral. Matuidi. Cavani. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Dani Alves. E eles perdem a bola. Ferrati. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Boa interceptação. A bola trocou de dono. O técnico do time. E o juiz interrompe a jogada. Tem gente caída, Caio. Tem sim, Thiago. Olha o cara lá. Caído no chão. Duas alterações ao mesmo tempo no time. Vamos ver se vai dar certo. E o jogador que se machucou já saiu do gramado. Logo o juizão vai soltar a bola no chão para reiniciar a partida, Thiago. Morel. O time tenta a jogada ali na lateral. Mas quanta paciência para tocar a bola no ataque, hein? Está sem marcação e ele vai avançando. Opa! E eles já perderam a bola. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Lucas. Boa tabelinha. Dividida e a bola está solta. Vai pintar ataque perigoso. Dividida firme, mas sem maldade. Vê aqui. O time toca a bola. Não se precipita. Hum, a entrada pareceu falta, hein? Mas o professor deu a lei da vantagem, Thiago. Desarme feito. Neymar. Vamos ficar de olho nesse ataque. E a bola sobrou fácil para o goleiro. Lucas. Neymar. Lucas! Pegou mal, mandou para fora. Claro que não está satisfeito com a finalização. E a gente vê o número equilibrado aí na posse de bola. Ninguém dominando as ações, Caio. Pelo menos no tempo com a bola, o jogo está equilibrado mesmo. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. E o outro time já está com a bola. Cavani! Gol, 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 gol! Gol, para pular a frente do placar. Um gol que estava no roteiro, Caio Ribeiro. Completamente. O time é mais forte e está criando as chances. Era só uma questão de acertar uma jogada. Já estava na hora. Saiu o primeiro gol do jogo. Jale. Lacazette. São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui. Ganhou a dividida. E o time decidiu arriscar tudo agora para conseguir o resultado. Eles vão para cima. Acabou tática, acabou equilíbrio. Vamos na base do Opa Opa. Neymar! Olha aí. Um grande abraço para você. É dia de compromisso pela Liga. E mais uma vez, você terá a companhia de Thiago Leifert e Caio Ribeiro. Já vai rolar a bola para um bom duelo. Lyon e Paris Saint-Germain. Olha aí o nosso menino, moleque Neymar. Esse aí a gente pegou no colo, Caio. Acompanhamos desde o início da carreira, né? Verdade. E sempre foi diferenciado. Mais rápido do que os outros no raciocínio, na execução, cracaço. E essa aí é a escalação do Lyon. O professor decidiu usar um 4-3-3 convencional. Vai jogar com pontas abertas dos dois lados. Um esquema que fica ainda mais mortal quando existe qualidade de passe no meio. Aí é quase impossível de marcar. E está aí o time do Paris Saint-Germain para hoje. Eu curto jogar no 4-3-3 e não sou o único. Os dois professores de hoje escolheram o mesmo esquema, Caio. É um esquema que permite variações de jogada, Thiagão. Com os dois times usando esse esquema, dá para atuar de jeito bem diferente. Caio, vai ser muito difícil o Lyon repetir aquele heptacampeonato francês de 2002 a 2008. Improvável. Num futuro próximo, sem chance nenhuma, Thiago. O Lyon virou quase time médio já. Não tem o mesmo nível de investimento do PSG, do Mônaco, do Olympique de Marseille. Ranier, Vanier, ficará com o apito hoje. O PSG deu a saída, começa a partida. Dani Alves. Rabiot. O time tenta a jogada ali na lateral. Nessa dividida a bola sobrou. Opa, eles já perderam a bola. Morel. Está confirmado o lateral para o PSG cobrar. Rabiot. E ele fez o desarme, acabou cedendo o lateral. E o arremesso cobrado rapidamente. Ele está tentando pegar a defesa desprevenida. Viu bem o companheiro ali na frente. A defesa apareceu bem. Pulou, escapou do carrinho. Gonalon. E ele se manda para o ataque com a bola. Corte feito. O árbitro marca a falta. Complicaram a vida do goleiro agora. E ele se manda para. Fui despreuberto. 头. Obv tenor. E ele se manda para. E ele acabou o tempo. A defesa estava ligada, levou a melhor Tiro de meta marcado E está aí o replay para ver se o marcador agora Cavani 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 Cavani